Olá amigos sobreviventes, este é o Manual do Survival e hoje nós vamos falar sobre os 10 C's da sobrevivência que foram categorizados por David Canterbury da Pathfinder School o que ele fez basicamente foi pegar as 10 ferramentas mais comuns utilizadas por povos mais antigos tipo vikings para trás e categorizar de uma forma fácil de compreender, fácil de memorizar que são 10 C's, os 5 primeiros dá para traduzir em português com palavras em C que começam com C, mas os 5 últimos é um pouco difícil, então nós não vamos usar palavras que começam necessariamente com C mas na descrição desse vídeo eu vou colocar quais são as palavras que ele utiliza para descrever estes itens por exemplo, iluminação ele utiliza a palavra Candling, que é uma derivação de Candle, que é Vela então assim, ele trabalha dentro dessa ideia de ficar uma coisa fácil de memorizar se você memorizar em inglês e souber as traduções, obviamente você consegue mais facilmente trazer essa ideia não são itens específicos, ele não fala que você tem que levar um machado, por exemplo, uma machadinha ou uma faca ou um canivete, ele te diz qual é a categoria do item o que ele deve ser capaz de fazer por você e isso vai te dar uma ideia de qual item você escolhe dentro da sua capacidade, dentro do que você pode comprar, etc, e até mesmo o que você consegue carregar então os itens foram separados e selecionados para compor um kit de sobrevivência que ele chama de kit de 10 peças, mas na real não são 10 peças, eventualmente você vai ter algumas redundâncias no seu kit, por exemplo, uma ferramenta de corte, você leva uma faca na cintura e um canivete no bolso você está levando dois itens que são da mesma categoria e esses itens foram escolhidos especificamente porque essas categorias foram escolhidos especificamente porque elas são difíceis de recriar na natureza porque elas ou precisam de materiais especiais, por exemplo, você criar uma vela ou um tipo de iluminação por mais rudimentar que seja, você precisa de algum tipo de material especial você vai precisar de tecido ou algum outro tipo de coisa, você vai precisar de um recipiente que aguente a temperatura você vai precisar de gordura ou algum outro tipo de combustível, você vai precisar de N coisas para você fazer, por exemplo, criar corda, é uma coisa difícil você precisa de um material que seja especificamente resistente e útil nesse sentido que dê para fazer corda e horas de trabalho então ou precisa de um material especial ou precisa de uma habilidade específica para você saber produzir isso ou se você já leva o item com você a facilidade que você vai ter para poder desempenhar suas atividades durante um momento de emergência ou qualquer coisa do tipo facilita bastante a sua vida nós vamos passar aqui pelas categorias eu vou dar algumas sugestões, algumas opções obviamente existem milhares de itens que vão se enquadrar provavelmente em cada categoria talvez com uma ou outra exceção mas no geral você tem N opções vou mostrar algumas opções do que é possível você levar e a partir daí você seleciona o item, o objeto que você achar que é mais conveniente dentro daquela categoria então a primeira categoria que ele coloca como um primeiro ser da sobrevivência seria o cutting tool seria ferramenta de corte ou resumidamente corte são ferramentas obviamente que são capazes de cortar materiais nessa categoria você vai ter uma infinidade um mundo inteiro a parte só em termos de facas mais um outro mundo inteiro em termos de canivés e mais um só de machados isso aí você já vai ter opções para ficar dias debatendo a respeito do que pode ser levado ou não então opções dentro dessa categoria são machadinha, é só a machadinha da Jeep que eu adquiri algum tempo atrás ela não é muito pesada deve estar girando em torno de um quilo, um quilo e meio não mais do que isso ela não tem um cabo muito longo então você não vai conseguir utilizar nenhum peso adequado você não vai conseguir utilizar isso aqui para derrubar uma árvore ou o que seja mas para processar madeira em tamanho menor vai te atender você pode optar também por um machado maior ou qualquer coisa do tipo eu tenho aqui também um pequeno canivete tramontino isso aqui é parte do meu EDC eu carrego com ele todos os dias no meu bolso, não ocupa espaço não me incomoda e eu tenho uma ferramenta de rápido acesso ali para realizar pequenos cortes eu tenho essa serra da tramontina também aqui disponível é uma outra ferramenta de corte ela desempenha um tipo diferente de corte as lâminas lisas geralmente elas vão proporcionar que você corte a madeira no sentido da fibra ou que você racha a madeira no sentido da fibra porque são os machados, por exemplo já uma serra ela vai cortar a madeira no sentido perpendicular à fibra as fibras vão nesse sentido você vai cortar no sentido perpendicular ok? não existem serras de vários tamanhos a gente tem aqui o nosso cinto de sobrevivência que nós fizemos ali de paracord no vídeo anterior e dentro dele a gente tem uma serra dessas de metal de serra de ar que é uma opção eu não estou com ela aqui se eu levo essa faca, mais uma serra e um canivete eu tenho quatro ferramentas de corte no meu kit e aqui eu tenho uma faca já mostrei para vocês a faca marca registrada do guia do sobrevivente que é uma survivalist jungle é uma senhora de uma faca bem pesada, bem potente e se ela for utilizada juntamente com a técnica de batone você consegue quase a mesma coisa do que um machado normalmente eu carrego a faca no lugar da machadinha e como ela não tem dentes em lugar nenhum e ela tem uma pegada bem agradável você consegue fazer tarefas mais finas trabalhando com o início aqui da lana do fio da faca mas se você leva um pequeno canivete com você, você também consegue produzir esse tipo de resultado eu geralmente sugiro que a sua ferramenta de corte principal geralmente as pessoas optam por uma faca mas pode mudar esse tipo de escolha dependendo da sua região eu recomendo que a faca ou a ferramenta que você esteja utilizando ela tenha um dorso que seja reto que não tenha dentes nem nada para você conseguir utilizá-lo para fazer raspagem de material com o dorso e economizar o seu fio que ela seja feita de aço carbono para você conseguir utilizar a técnica de aço sílex que é um tipo de rocha que você encontra imagens de rios, etc que é similar ao cristal possui uma dureza maior do que 7 7 ou mais e isso significa que eu consigo riscar o aço carbono que tem uma dureza menor do que 7 se eu utilizar uma pedra menos dura que a dureza é uma qualidade dos materiais uma característica dos materiais então se eu utilizar uma pedra menos dura do que o aço carbono eu não vou conseguir riscar eu vou basicamente esfarelar a minha pedra e o aço não vai produzir as fagulhas a gente vai fazer um vídeo só sobre esse tipo de processo esse tipo de atividade essa habilidade de gerar faíscas adiante para o segundo item esses itens não são categorizados necessariamente dentro de uma ordem de preferência de certa forma eles vêm sim mas os 5 primeiros itens por exemplo se você modificar o segundo no lugar do terceiro ou o terceiro com o quarto isso não vai fazer tanta diferença se você estiver carregando os 5 itens mas os 5 primeiros eles são necessariamente mais importantes na sobrevivência do que os 5 últimos na posição então nós vamos trabalhar com 2 conjuntos de 5 itens os primeiros 5 C's e o segundo colocado o segundo grupo de 5 C's então dentro do primeiro grupo de 5 C's o segundo colocado seria combustão a capacidade de gerar faíscas de gerar fogo a partir de um material inerte ou que seja vastamente possível ser utilizado então assim a primeira opção mais óbvia é o isqueiro chama instantânea apertou o botão 5 segundos já é o suficiente para fazer um fogo tá existem outras opções tá existem N opções eu já acabei de falar tem a ferramenta de corte de aço carbono então eu já tenho um item de combustão embutido naquela ferramenta tá existem outras qualidades que nós vamos discutir a respeito só de ferramenta de corte num vídeo mais adiante também mas dentre elas é a combustão ela te permite realizar a combustão tá além disso você tem as pederneiras que são itens bem conhecidos né elas são feitas de uma liga de metais que são pirofóricos significa que eles oxidam a uma velocidade muito rápida e uma temperatura muito alta tá o que isso vai acontecer o que vai acontecer é que quando você raspar esse metal tá essa liga eles chamam de ferro acélio tá mas existem outros tipos de liga o aço carbono por exemplo é uma liga metálica né é uma qualidade é uma forma de apresentação do ferro que é um metal é em que ele se apresenta pirofórico tá isso significa que você vai ter uma parte aqui eu acabei de riscar você vai ver que ela está reluzente e aqui na parte de trás ela está um pouco fosca porque ela já oxidou então como ela já oxidou ela não consegue oxidar mais como se fosse uma ferrugem mas a partir do momento que eu raspo essa parte superior e exponho pequenas partículas ao ar que são as fagulhas elas incendeiam e se oxidam imediatamente tá então esse é o princípio da pederneira tá aqui eu tenho mais uma tá existem centenas de modelos isso aqui tem pederneira embutida em outros tipos de ferramentas tá mas geralmente uma pederneira vem com um raspador e não é uma ferramenta muito cara tá e ela produz uma chama de temperatura né produz uma faísca de temperatura mais alta do que o a técnica do ferro com o sílex tá então tem várias maneiras existe também a combustão solar por exemplo então nesse item aqui que é uma bússola que nós vamos falar daqui a pouco eu tenho aqui uma lente de aumento tá a magnificação da lente de aumento ela deve ser de pelo menos três ou quatro vezes pra você ser capaz de concentrar a energia dos raios solares suficientemente pra poder aquecer o material e ele entrar em combustão né iniciar uma brasa tá o terceiro item que nós vamos adiante vai ser o seu cantil ou em inglês container que vai ser um recipiente uma forma de você transportar líquidos principalmente e eventualmente ferver líquidos tratar esse líquido no fogo ou às vezes tratar quimicamente você vai precisar de um recipiente pra você colocar não adianta você jogar o seu cloro clorinho que for num lago e beber você vai precisar de uma quantidade muito grande pra poder sanitizar todo o lago e eventualmente você vai perceber que a melhor maneira de você fazer isso é com um recipiente que seja de metal tá você tem basicamente no mercado hoje três opções você tem alumínio o aço inoxidável e titânico são os mais comuns existe por exemplo o ferro fundido mas você transportar ferro fundido geralmente ele tem um peso muito grande são geralmente recipientes com uma parede muito grossa eles são muito pesados não é interessante o alumínio apesar dele ter algumas propriedades tóxicas ao longo do tempo ele possui um peso muito baixo e ele tem um preço bem mais acessível o aço inox ele tem uma durabilidade altíssima ele é bem mais pesado do que o alumínio ele é um pouco mais pesado que o titânio mas ele é bem mais barato que o titânio o titânio seria algo entre o alumínio e o aço em termos de peso mas ele é o mais caro de todos e a durabilidade dele é altíssima então você podendo comprar o titânio ele é um metal que pode ser utilizado para alimentos o aço inox também se for produzido de uma maneira correta e o alumínio não é tão recomendado nesse sentido tá mas recipiente de metal que possa ser levado ao fogo tá esses cantinhos são bem interessantes porque eles possuem uma caneca então você tem um recipiente para produzir o alimento para ferver a água por exemplo e um para cozinhar ou um para ferver a água e o outro para beber enfim você tem duas opções tá outros recipientes também entram na jogada como por exemplo os sacos estanque tá como esse aqui por exemplo que está com os alimentos aqui dentro ok para evitar o contato com oxigênio e predadores etc tá para não emitir odores ok esse saco estanque por exemplo ele é de 5 litros então eu posso utilizá-lo para transportar uma grande quantidade de água e ir desinfectando essa água ao longo do tempo ok adiante nós vamos para o próximo item tá que seria cobertura ok que é uma maneira de você se tirar né se remover das intempéries do ambiente tá a cobertura ela vai começar com as suas roupas então você deve estar adequadamente vestido para o ambiente que você está você não vai para a neve de sunga ou de biquíni tá e em cima disso você vai optar por itens que te protejam ainda mais dependendo da situação por exemplo isso aqui é um poncho tá ele é retangular ele possui ilhoses nas bordas ok ele pode ser improvisado por exemplo como um telhado simples alguma coisa do tipo tá como um abrigo é possível se você tiver corda que é o próximo item mas ele também pode ser utilizado para me tirar da chuva ok para eu vestir e não me molhar numa chuva ou algum tipo de situação assim ok e aqui eu tenho uma lona ela tem 3 metros por 3 tá ela é bem grandinha eu já tentei reduzir o espaço e eu reparo nesse tipo de material que é uma espécie de ráfia ela é plástica que quanto mais você dobra essas quininhas que formam aqui elas começam a desgastar o material e quando você desenrola ela produz vários tipos de furos tá no material ele possui aqui ilhoses nas quinas tá e aqui eu já deixo amarrado alguns pedaços de corda nesses ilhoses para poder facilitar a instalação do abrigo então essa aqui é uma lona maior ela tem 3 por 3 então ela pode me fornecer por exemplo uma vasta cobertura tá com isso aqui eu me tiro do ambiente ok eu também levo dentro do meu kit de trabalho dentro do meu B.O.B. alguns sacos de lixo tá isso aqui pode ser preenchido com folhas tá a uma altura de no mínimo 10 centímetros depois de comprimido que vai me dar isolamento do chão tá eu não vou estar em contato com o chão quando eu estiver deitado sobre isso tá e vou reduzir a minha perda de calor corporal ok então adiante nós vamos para o quinto item dentro do primeiro grupo de itens tá que é corda ou material similar corda cordelete linha o que você quiser chamar tá então aqui por exemplo eu tenho vários metros eu acho que se eu não me engano esse rolo aqui tem 100 metros eu já gastei bastante dele então eu tenho aqui um rolo parcialmente utilizado do que é chamado nos Estados Unidos de bank line tá que é uma espécie de cordão de material de algodão ou de nylon ou o que for ou poliéster enfim tem N opções e ele é basicamente encerado então ele tem uma pegada bem firme né ele produz amarras bem firmes é bem resistente porque ele é um fio torcido tá ele não é trançado ele é torcido e isso me dá uma grande quantidade de linha pra fazer pequenos trabalhos amarras mais simples tá eu não vou me pendurar nisso aqui obviamente nem um paracorte que aguenta um peso aí de 200 300 quilos tá tensionado nele eu não vou me pendurar nisso rapel deve ser feito com material específico pra rapel eu sempre falo isso mas tem gente que parece que não compreende esse tipo de raciocínio ok então isso aqui pra fazer pequenas amarras até mesmo eventualmente costurar ou até pescar dependendo da situação dá pra ser utilizado não ocupa tanto espaço assim e fornece uma grande quantidade de corda tá além disso temos os tradicionais paracord tá aqui eu tenho um grande rolo que foi é armazenado numa forma de corrente tá eu fiz a aquele aquela sequência de nós de corrente e depois eu ainda fiz um rolo com a corrente pra reduzir ainda mais tá aqui tem bastante quantidade de corda e o paracord a gente já sabe ele tem aquela alma que tem vários fios de material sintético que pode te proporcionar eventualmente cinco, sete vezes mais corda do que você tá levando inicialmente tá outra opção o cinto de paracord que a gente fez aqui nesse pequeno cinto tem 43 metros de paracord tá pulseiras de paracord também entram nessa categoria você vai ter uma grande quantidade de paracord né às vezes quatro metros cinco metros dependendo da forma que você fez pra poder fazer as suas amarras ok então esses são os cinco itens iniciais tá eles são cruciais pra manutenção da temperatura corporal ok que é o que te dá segurança pra você não morrer de frio e você tem a capacidade de pelo menos purificar a água isso resolve os dois problemas iniciais tá que é a exposição ao clima e a ausência de água que somados vão reduzir a sua chance de sobrevivência para três horas no caso da exposição e três dias né no caso da desidratação e isso vai te permitir né uma sobrevivência por um tempo de até em média 21 dias que são três semanas né a regra dos três a gente tá bem acostumado com esse tipo de de raciocínio se em três semanas você não for resgatado é porque realmente a sua situação é bem complicada tá então as pessoas geralmente preocupam com o alimento mas o que vai te matar primeiro né em termos mais grosseiros são outras coisas do que é ao contrário que muitos pensam não vai ser a inanição a ausência de alimento vai ser a ausência de líquidos da ingestão de líquidos adequadamente e que é a desidratação e a exposição ao clima principalmente a hipotermia tá mas o calor extremo também pode matar muito rápido porque vai te desidratar muito rápido vai causar enxaqueca vai te causar um desmaio ou qualquer coisa do tipo e você vai acabar é não sendo produtivo às vezes mesmo é acabando desacordado aí ou sofrendo desmaio etc ok a segunda categoria de ídol o segundo grupo dos cinco C's vão abranger ó eu deixei um item pra trás tá isso aqui faz parte da combustão gente tá essa latinha aqui ela é a minha latinha pra produção de tecido carbonizado já mostrei isso no vídeo é basicamente uma latinha com um pequeno furo na tampa tá e aqui dentro eu tenho tecido carbonizado tá tem que ser de material natural pode utilizar madeira pode tá pode utilizar madeira aqui sim e esse tecido ele vai capturar uma fagulha e essa fagulha vai se transformar em uma brasa imediatamente tá então isso aqui é fácil de transportar pode ser utilizado por exemplo um recipiente como esse pra produzir tá ou similar você pode por exemplo acoplar dois tipos de recipientes que não tem tampa um no outro assim pra poder produzir esse tipo de material é bem simples facilita na combustão tá e sempre é importante pensar na mentalidade do próximo fogo quando eu utilizar esse material que tá aqui ou quando eu tiver próximo de acabar eu vou acender o meu fogo eu vou pegar um pouco de tecido ou outro material que seja né é válido pra esse tipo de processo vou colocar aqui dentro e vou levar no fogo assim que esse fogo acender pra que eu já tenha material pro próximo tá pra facilitar a vida da gente e agora a gente fica com a segunda o segundo grupo de itens né que são mais para conveniência e conforto tá o primeiro deles e as vezes segurança em determinados aspectos como por exemplo a a lanterna tá que é o item candling que seria traduzido pra iluminação tá a lanterna geralmente eu sugiro de cabeça porque fica mais fácil de trabalhar com uma lanterna na sua cabeça fica com as mãos livres né e geralmente se você acender uma lanterna é porque não tem luz e porque você precisa de fazer alguma coisa senão você estaria deitado, dormindo descansando qualquer coisa que seja tá então uma lanterna sempre mantenha a pilha dela carregada se for recarregada ou pilhas novas disponíveis pra que você tenha no mínimo 72 horas de luz é ininterruptas ok uma lanterna uma vela uma outra forma de iluminação tá uma pião você pode optar aí da forma que você quiser ok o próximo item dentro da segunda categoria seria uma bússola tá essa bússola é a bússola que o Dave Canterbury sugerem tá e eu concordo com ele e também faço essa sugestão pra todas as pessoas que me perguntam tá não é uma bússola cara essa bússola me custou 35, 36 reais no Orientista tá um site de produtos outdoor se não me engano eles tem uma loja física no Rio Grande do Sul alguma coisa do tipo assim ao sul do Brasil tá e a bússola basicamente ela vai ter a agulha magnetizada tá aqui dentro não sei se vai conseguir enxergar mas tem uma setinha que é conhecida como inclinômetro tá ele mede inclinação em graus ok ela tem uma lente de aumento ela possui um espelho pra você navegar então quando você faz avisada na mira ou aqui em cima pra poder verificar o azimuth pra onde você quer se deslocar você não precisa de movimentar a bússola da posição de mira que você tá fazendo você vê no próprio espelho o resultado tá além disso o espelho é um item de primeiros socorros porque você pode ver um tipo de ferimento alguma coisa em parte do corpo você não estaria não teria disponibilidade de enxergar naturalmente tá como por exemplo o rosto na parte das suas costas ok e é um item de sinalização você vê que tem esse pequeno corte tá ele serve pra você observar aqui fazer uma visada e fazer os flashes de luz pra sinalizar por socorro tá tudo isso num pequeno item que além disso te ajuda a navegar em linha reta nós vamos fazer uma série só sobre navegação em breve tá muito importante navegação próximo categoria a próxima categoria de item seria a cargo tape ou silver tape ou a gorilla tape ou duct tape tá isso aqui é preta não necessariamente prateada e você tem várias formas de transportar isso aqui tá você pode pegar um rolo esse aqui já está bem utilizado passar uma cordinha e pendurar ou do lado de fora ou do lado de dentro da sua mochila por exemplo tá fica bem tranquilo não pesa nada isso aqui tá e silver tape duct tape ela pode ser utilizada para quase tudo né você pode consertar quase tudo usando ela e o que você não puder consertar você pode quase construir só utilizando duct tape tá existem vídeos na internet de sapatos feitos de duct tape de barracas feitos de duct tape de lonas feitas de duct tape roupas feitas de duct tape mochilas feitas de duct tape até mesmo canoas balsas feitas de duct tape então é uma coisa absurda pode ser utilizada ainda serve para fazer fogo você pode queimar isso aqui e fazer fogo tá um item sensacional dificilmente você vai conseguir reproduzir isso na natureza e tem essa maneira também você pode enrolar um pedaço de duct tape em volta de um pedaço de cartão alguma coisa do tipo e você diminui o espaço que ela vai ocupar tá mas o peso basicamente é negligível você não precisa nem levar isso em consideração tá essa aqui é uma bolsinha aonde vai a minha lanterna vem com um carregador próprio e eu deixo várias pilhas aqui dentro zero bala para poder ter sempre luz à minha disposição ok além disso nós vamos precisar de tecido de algodão tá é um dos itens tá cotton material material de algodão tá nesse caso aqui eu levo dois chemagres bem socados isso aqui tem múltiplas utilidades tá eu posso fazer um curativo por exemplo para o sangramento eu posso fazer uma tipoia tá eu posso utilizar para cobrir meu rosto da poeira posso utilizar para cobrir meu corpo do sol eu posso utilizar para me limpar por exemplo com água limpa e às vezes utilizando cinzas da minha fogueira uma coisa que tem capacidades tem características de sabão até inclusive são utilizadas em algumas receitas para produção de sabão ok as cinzas por causa da sua característica básica tá porque ela é mais próxima de uma base do que do ph neutro ok e além disso numa última circunstância eu posso queimar esse material de algodão e produzir tecido carbonizado para conseguir acender um próximo fogo na situação existem outros outros usos eu posso utilizar para me camuflar enfim existem n coisas que eu posso fazer com isso aqui tá filtrar partículas maiores com folhas galhos etc de um recipiente de água enfim n utilizações o tecido de algodão posso remendar por exemplo uma roupa utilizando um pedaço disso aqui que eu posso cortar com minha ferramenta de corte quer dizer todas as coisas elas se completam e se complementam tá por fim nós temos aqui o agulhão tá seria o canvas needle é uma agulha para ser utilizada em tecidos mais grossos uma agulha um pouco mais grossa ok mas ela tem n usos aqui que são muito interessantes essas agulhas geralmente elas vêm magnetizadas tá de fábrica mas você também pode promover a magnetização delas em casa tá e aí você usa uma bússola para comparar qual das pontas dela vai apontar para o norte ok ou seja qual das pontas é o polo sul na agulha e aí você pode improvisar uma bússola a partir dessa agulha se a sua bússola original quebrar ou se você esquecer a sua bússola em casa tá essa agulha obviamente pode ser utilizada para costurar alguma coisa desde couro até tecidos mais finos você pode usar linha específica ou parte do material de corda que você levou com você tá pode ser utilizado também por exemplo para poder remover um espinho um cravo um bicho de pé um outro tipo de como por exemplo um garrapato um outro tipo de parasita ou ainda se você souber esterilizar corretamente fazer o procedimento né é importante você saber fazer o procedimento e treinar isso antes por exemplo você se costurar no caso de um corte alguma coisa você fazer uma estrutura de emergência tá nesse último momento você pode levar esse tipo de material dentro de uma latinha específica ou dentro de um compartimento específico como um tubo porta fósforos ou você pode simplesmente anexar isso aqui a sua ferramenta de corte como por exemplo o doce da sua bainha da faca alguma coisa assim usando um pedaço de duct tape ou qualquer coisa do tipo tá fica bem segura bem tranquilo tá lembrando que é importante que ela seja grossa resistente uma coisa de trabalho mais pesado pra você ser capaz de fazer do mais fino ao mais pesado não vai ficar com a melhor das qualidades por exemplo um remendo feito com uma agulha grossa mas pelo menos você vai reduzir a exposição numa roupa por exemplo que está rasgada que está deteriorada ok então esses foram os 10 C's da sobrevivência né como a gente disse no início que foram categorizados foram colocados dessa maneira que fica mais fácil memorizar por David Canterbury tá ele é americano vive no estado de Ohio e tem uma escola de sobrevivência lá mas na real esses são itens que são utilizados desde tempos antigos por várias pessoas tá inclusive estudos de fósseis que foram encontrados e até mesmo os corpos bem conservados por exemplo no gelo tá foram encontrados já vários desse tipo de casos em que esses caras estavam carregando consigo seus equipamentos de sobrevivência básica e geralmente era um conjunto desses itens aqui normalmente não tinham todos eles não tinham acesso a cargo tape por exemplo a duct tape não existia bússola em épocas mais antigas do que os vikings por exemplo as pessoas não sabiam utilizar uma bússola nem navegar utilizando uma bússola mas os outros materiais geralmente eles tinham tinha alguma forma de transportar líquido tinha algum tipo de corda algum ferramento de corda e isso foi sendo melhorado ao longo dos anos ao longo dos anos então hoje o que a gente tem é esse conjunto de dez categorias que são essenciais para você conseguir promover o controle de temperatura corporal para você ter conforto e para você ter comodidade tá então se você gostou aí deixa o seu curtir é muito importante você deixar o joinha aqui embaixo no vídeo tá inscreva no canal e se você quiser receber todas as notificações de todos os vídeos que a gente postar você vai precisar de clicar no sininho que tem bem do lado do botão de se inscrever porque aí você recebe todas se você não clicar você vai receber só notificações eventuais ok e compartilha esse vídeo deixe seu comentário o que você achou deixa aí quais seriam as suas opções para cada uma das categorias tá a sua opinião é muito importante para a gente ok isso foi uma nova survival tchau